Abre o nosso boletim número 3, falando sobre o ministro Alexandre de Moraes. A matéria é aqui no telão, eu conto pra vocês que Tagliaferro pede impedimento de Alexandre de Moraes em inquérito sobre mensagens. Tagliaferro que era assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Ele que inclusive prestou depoimento, teve uma intimação e prestou depoimento à Polícia Federal na semana passada. O ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, lá do TSE, Eduardo Tagliaferro solicitou, ele e a defesa solicitaram ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que o ministro Alexandre de Moraes não seja o relator no inquérito que investiga o vazamento das mensagens trocadas entre os assessores do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. Isso por conta do nítido interesse na causa. O pedido aconteceu depois da intimação de Tagliaferro como parte da apuração da Polícia Federal. As mensagens que foram trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e os assessores foram publicadas agora em agosto, no dia 13 de agosto, pelo jornal Folha de São Paulo. A reportagem apontou a possível atuação do ministro fora do rito do Tribunal Superior Eleitoral e da Suprema Corte. Na última quarta, Moraes abriu um inquérito para apurar como as conversas vazaram. De acordo com o documento assinado por Tagliaferro e seus advogados, o ministro é diretamente interessado nesse feito, nesse fato, e por isso deveria ser impedido para atuar no caderno investigatório nessa futura PET por conta de imparcialidade, por conta, na verdade, de uma parcialidade. Segundo o ex-auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, o magistrado se auto-intitulou relator desse inquérito. Além disso, expôs que diligências de grande relevância fossem determinadas e conduzidas por Moraes antes da distribuição, que normalmente acontece por sorteio lá na Suprema Corte. Então é isso. Tagliaferro e a defesa dele pedem que o ministro Alexandre de Moraes seja afastado da relatoria deste caso, que seja sorteado para outro ministro da Suprema Corte por conta de interesses do próprio ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que inclusive havia determinado a apreensão do celular de Tagliaferro para saber sobre as mensagens que teriam vazado aí, que teve esse vazamento feito pela Folha de São Paulo.